Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ24 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Tem duas que é muito sensível, tipo, beijar a barriga e beijar entre as coxas. Barriga? Barriga, morro de cosquinha, só que na hora do ato a cosquinha vira tesão. Então não é uma coisa tipo, ai, que 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 não, é uma coisa que a pessoa passa a língua, passa um beijinho, é que eu fico, eu fico toda arrepiada. É que eu não sei, a gente nunca pensa na barriga. Como uma coisa sexual. É muito legal isso, cara. Porque normalmente quando você fala um pescoço, é sensual. Tudo bem, totalmente sexual, uma coisa assim. A orelhinha. Sexual demais. Caramba, quando você pensa ali, até na coxa, que nem você falou na parte interna, já tá bem no caminho. Mas a barriga, novidade pra você. Isso é diferente mesmo. Ó, meninos, tentem tudo, tá? Por favor, né, garotinha de vocês. Não se limitem a pescoço, a orelha, só porque todo mundo gosta disso. Vai na barriga. E se ele chegar na barriga assim, ó, pfff. Aí eu vou rir. Não vai arrumar. Eu vou broxar na hora, falar, meu filho, pode ir uma hora. Vá, vá com Deus, tá? Aqui. Aqui você vai brincar com seu sobrinho assim. Vai brincar com seu sobrinho comigo, não. Péssima ideia, né? Ô, Rafa, vamos falar das posições preferidas de Rafa Sumpani na hora do vamos ver. Ai, delícia. Eu quero três. Três, já tenho a primeira. Gente, eu de bruxo assim, deitadinha de costa. Sim. E eu vou visualizar aqui pra vocês. Puxou o cabelo da gata pra trás. Pode enforcar ela, pode tampar a boca dela. Pode. No meu caso, eu gosto dos dois. E tá, 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 tá. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu gosto daquilo, mas eu sou meio fujona. Eu fujo. Então, eu gosto que a pessoa me coloque numa posição em que eu não consigo fugir. Te trava? Me trava. Eu, de bruxo assim, a pessoa em cima de mim. Um homem é mais pesado que a mulher. Um homem tem mais pesado que a mulher. Ainda mais um cara de 1,93. 1,93. Ele te trava o quanto ele quiser. Então, travou ali, ó. Ferro? Ferro e puxou o cabelo ali. Delícia, coisa linda. Vai que vai. Vai que vai. Essa é a minha primeira. Igual a Mouros. Boa posição, viu? Boa posição. Aprenderam, né? Aliás, tem no teu conteúdo? Tem no meu conteúdo. Vai ver, vai ver, vai ver. Vai lá ver que tá bacana. A minha vida é boa, a minha vida é dura. Eu quero dessa veia um babão sem dentadura. Clica aí no card e vem ver esse trote que tá muito engraçado. A gente ligou pra véia do forró cantando ela. E a véia caiu, hein? Ela quer sacanagem. Clica aí pra você ver.